Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol Bernardino e eu falo do canal Artes da Ká. Hoje eu vou mostrar a reforma dessa boneca. Ela já foi toda desmembrada, lavada. Aqui estão as peças, os lacinhos, os pernés. Com uma camiseta, um tecido de algodão, fiz esse corpinho, não falta costurar. E ela é costurada pontinho por pontinho no corpinho. Então, eu vou costurar e já mostro pra vocês o próximo passo. O corpinho já tá costurado. Posicionei a perninha pelo lado do avesso. Vou usar uma agulha grande e uma de pipa. Ela é mais brossa, mais segura. Nós vamos costurar nesses pontinhos, aproveitando esses furinhos aqui que já tem. O corpinho tá assim, gente. Já abri as perninhas, os bracinhos. Coloquei um foca-gato. Agora eu vou encher com manta siliconada e prender a cabeça. E ela tá assim, gente, por enquanto. Agora faltam os toques finais. Minha roupinha. E este foi o resultado. Gente, eu gostei demais do resultado. Eu acho que ela ficou linda. Eu vou mostrar o antes pra vocês verem como ela era. E como ela ficou. Olha só o antes. O antes. Ela tava muito detonada, gente. Eu acho que ela ficou linda. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei, curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Beijos!